Tenho uma pergunta para vos fazer, gostam mais de pagar por resultados ou pelo tempo que é consumido? Vou-vos dar um exemplo, vocês contratam um canalizador, o que é que preferem? Preferem pagar pelo resultado final do trabalho que pediram ao canalizador ou preferem pagar pelo tempo que ele consumiu? Há pessoas que preferem pagar por tempo, outras por resultados, também depende de vários fatores. Por exemplo, se eu também for canalizador, eu sei avaliar o trabalho e então posso pagar por tempo e negociar o tempo. Mas se eu não sou canalizador, se calhar eu prefiro pagar pelo resultado final. Bom, o que é que nós fazemos com os nossos clientes? Nós com os nossos clientes damos sempre valor final para o resultado final, ok? Independentemente do tempo que nós vamos gastar a mais ou a menos, nós damos sempre um valor final. Seja esse um valor para entregar determinado serviço, projeto, produto, nós entregamos um produto com um valor fechado, seja o valor da avança mensal da assistência técnica que nós cobramos aos nossos clientes, que é um valor fixo, é um flat fee, que inclui toda a assistência técnica ilimitada que o cliente precisa. Porquê que optamos por esta abordagem em vez de vender pacotes de horas ou vender projetos por tempo consumido, como se faz em várias indústrias, como é o caso a advocacia ou a consultoria. Imagina que um cliente nosso fez um pedido de suporte, portanto um pedido de assistência técnica, e esse pedido de suporte foi tratado por um técnico sénior, um técnico com alguns anos de experiência, e resolveu aquele pedido de suporte em 20 minutos. Mas no outro dia o mesmo pedido de suporte foi pedido, ou um pedido de suporte semelhante, foi pedido e foi um técnico júnior que tratou desse pedido. Ora, esse técnico júnior, na vez de demorar 20 minutos, demorou uma hora. Porquê? Porque teve que ir estudar, teve que ir aprender, teve que pedir ajuda a um técnico sénior, logo demorou uma hora. Ora, nós não consideramos justo que o cliente tenha que pagar uma hora por aquilo que deveria ter sido resolvido em 20 minutos. Primeiro porque não tem que pagar por tempo, tem que pagar por resultado, e segundo porque recebeu uma resposta mais tarde do que deveria ter recebido, porque demorou mais tempo para receber uma resposta. Portanto, consideramos que é mais justo para o cliente pagar um flat fee, um fee fixo, uma avença fixa mensal, e ter acesso ilimitado à nossa assistência técnica. Outra razão pela qual acreditamos que o cliente deve ter um contrato de manutenção com uma avença mensal fixa, é porque a manutenção e o suporte e a liberdade para os utilizadores acederem ilimitadamente ao nosso suporte, garante que o sistema está em constante evolução. Nós já vimos casos de clientes que abordámos que não tinham contrato de assistência e que tinham deixado de utilizar uma série de funcionalidades que o sistema lhes tinha proporcionado. E porquê é que deixaram de utilizar? Porque deixaram de ter assistência logo, deixaram de utilizar. Esses clientes vieram trabalhar com a nossa equipa, e quando começaram a trabalhar com a nossa equipa, deixaram de ter o constrangimento de pedir assistência e receber uma fatura, porque sabem que podem pedir assistência sempre que precisam e que vão sempre resolver os seus problemas. Portanto, se querem saber mais sobre isso, contactem-nos, vão encontrar aqui os contactos na descrição do vídeo, e espero ver-vos em breve.